Hey fãs, eu sou o Thiago e você está no meu, no seu, no nosso blog do fãs. Vamos para o nosso segundo vídeo da série top 10 dos artistas que eu mais gosto. E eu confesso que eu estava muito ansioso para este top 10. Eu estava muito ansioso para falar dela, Mariana Rios, e principalmente falar do seu dom que eu mais amo, música. Eu amo Mariana Rios apresentando, atuando, mas até para ela mesmo eu já falei, eu amo você cantando Mariana Rios. Eu sou definitivamente fã da Mariana Rios cantora. Mariana Rios começou a cantar aos 7 anos de idade, participou de festivais quando eu era criança. Aos 18 anos se mudou para o Rio de Janeiro e já fazia show em festas, em bares. Aos 22 anos entrou para a Malhação para interpretar uma das melhores personagens em história da Malhação. Yasmin Fons, que era uma personagem cantora. E aí começou a ser notada como cantora. E foi aí que eu me apaixonei. Em 2009 lançou o seu CD Mariana Rios. E em 2019, 10 anos depois Mariana, lançou o seu EP Eu e Você. Me deixou na abstinência. Mas eu vou ter a difícil missão de escolher apenas 10 músicas. E o décimo lugar fica com uma das novas músicas lançadas no EP Eu e Você. É uma música romântica. Que fala como seria o mundo se fosse na realidade que o casal vive. Como diz na música... Me beija, me beija, me beija, me beija. Eu já tô com saudade. Eu já tô com saudade. Viu Mariana Rios? Tô com saudade. O 9º lugar é uma música do seu primeiro CD. Pelo que eu entendo da música, ela fala como se fosse você se apaixonar por uma pessoa que você já conhecia. Com o tempo você olha pra pessoa, com outros olhos. Aí você acha que nesse momento o amor seria um bom começo. O 8º lugar é uma das músicas onde a voz da Mariana Rios está tão gostosa. Eu acho que é a música que ela tá com... com a voz que eu mais gosto. A música romântica. Aquela música que eu dedico pro meu mozão. A letra fala como funcionaria se só estivesse as duas pessoas. Sem medo, sem tempo, sem pressa. E de quando você encontra a pessoa que te faz bem. Eu e você. E se você já conheceu essa pessoa e está apaixonado, manda essa música pra ela. O 7º lugar fica com uma música maravilhosa. Na música ela fala sobre cansar de esperar. Sobre cansar de depender da atitude da outra pessoa. De que a oportunidade é hoje. E não temos que esperar. Temos que agir... De pressa. De pressa o tempo passa e eu não tenho todo o tempo do mundo. pra sorrir quando você passar. Fica esperto, garota. O 6º lugar é um cover que ela fez com o Analaga. Que é um canal que faz os melhores covers que eu já vi na internet. A música é linda, fala sobre amor. Sobre amar muito. Sobre como o cara ama a mulher e... E quanto ela é perfeita pra ele. Não olha assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Eu definitivamente acho que eu nunca vi a voz da Mariana Rios tão maravilhosa, tão perfeita como eu vejo nesse cover. O 5º lugar é definitivamente o melhor cover que a Mariana Rios já fez na vida. Essa música está no novo EP. E ela canta com o Carlinhos Brau. A música fala de quando encontramos a pessoa certa. E que você jamais viveu uma história igual você está vivendo essa. E que essa história é melhor viver sem roteiro. De que é você, sempre foi você, céu alinhado, presente ou passado. É você, tem que ser você, tem que ser você, nem mais um passo sem nós. Todos os amores que eu vivi não se comparam bem. Você sabe bem que eu virei tantas páginas, parei. A nossa história vem sem roteiro agora. Eu particularmente acho que foi o casamento do ano. A voz da Mariana Rios com a voz do Carlinhos Brau. O 4º lugar é um trabalho que a Mariana Rios fez com o Estúdio Midas, do Rick Bonadio. Sua primeira música de estúdio em inglês é definitivamente a música da Mariana Rios que eu mais ouvi na minha vida. A música fala de quando você está se afastando da pessoa. E ela deixa você se afastar. E você pensa, será que a pessoa está me vendo embora? Está me vendo se afastar? Me vendo sangrar? E na música ao mesmo tempo ela dá o seu grito de socorro. A música ao mesmo tempo ela dá o seu grito de socorro. Essa música é meu maior orgulho. Eu amo esse trabalho, sério. O 3º lugar também está no seu novo EP e é a única composição da Mariana Rios no EP. Como ela mesmo disse, a música é triste. É triste. Pois ela é canceriana, né bebê? Ela é canceriana. Na música ela deixa a pessoa livre para voar, para se aventurar e viver outro amor. Mas ela sabe que a pessoa não vai conseguir. Pois se amam demais e no final a pessoa vai voltar para ela. Você pode até tentar se entregar, mas não vai dar. Seu melhor pedaço ficou comigo. E aquele pedaço que te faz voar, você levou contigo. Você pode até tentar se entregar, mas não vai dar. Te conheço tanto que até me garanto. Além do mais, tem muito mais amor por trás de um eu te amo. Você pode até tentar se entregar, mas não vai dar. 2º lugar é uma das músicas mais lindas. A letra fala sobre não deixar a pessoa, sobre recomeçar, sobre saber como descrever os sentimentos e de reconhecer esses sentimentos. Eu não vou te deixar, eu não vou me afastar de você. A vida é muito frágil, nem tudo é real. E agora sei o que fazer. Não vou me afastar de você. A vida é muito frágil. A vida é muito frágil, galera. Para com essa frescura de vocês aí. O 1º lugar. Pode ser que vocês não concordem comigo. Mas essa música é a música que eu sempre vou dedicar para ela mesmo. Pois a letra é incrível e é uma lição de vida. Mari, eu sempre te falo isso. Eu busco apenas um sorriso seu. E o tempo que eu te espero, eu espero que não seja em vão. Eu busco apenas um sorriso seu. Ah, se eu pudesse ser de um jeito como o seu, eu jamais seria eu. Ah, se eu pudesse ser de um jeito como o seu, eu jamais seria eu. Afinal é isso, né galera. A gente está sempre querendo um sorriso. A vida já é tão difícil para a gente não viver de cara amarrada ou alguma coisa assim. Vamos estar sorrindo. Vamos sorrir para a vida. A vida é bela. E Mari, eu te amo pra caramba. Essa é a melhor música. E as suas músicas são incríveis. E obrigado por voltar para a música. E eu amo você. E estamos juntos e eu vou te apoiar sempre. E você aí de casa, me conta. Qual é o seu top 10 das músicas da Mariana Rios? E você já sabe. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Vamos compartilhar esse trabalho novo da Mariana Rios. Que está incrível. O EP Eu e Você. Se você não conhece o primeiro CD, entra no Spotify lá, Mariana Rios. E vai ter todo o trabalho dela. E se inscreve no nosso canal. Curte, compartilha. Assina o ti. Assina o ti. Ativa o sininho. Me segue nas redes sociais. E me conta aqui embaixo quais são os próximos top 10 que vocês querem ver que eu faça. E eu farei pra vocês com todo prazer. Um beijão e até a próxima.